Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo do tutorial FreeCAD 3D vamos fazer um suporte para um cooler utilizando concordâncias de raios vamos fazer um modelo aqui onde nós vamos trabalhar novamente com concordância de raios vamos modelar um elemento parecido com um cooler ou tem um formato muito parecido com o de um cooler de computador vou criar quatro raios vou fazer aqui um primeiro raio uma posição qualquer vou criar aqui praticamente na mesma linha um outro raio só estou colocando aqui para poder facilitar na hora de poder puxar esses elementos não precisa ter ali uma precisão com relação ao alinhamento agora justamente porque depois você vai conseguir fazer esse alinhamento utilizando as ferramentas de restrição então aqui eu estou criando quatro raios eu vou colocar aqui todos esses quatro raios eles vão ser iguais então vou marcar os quatro raios vou colocar a condição de igualdade a partir daqui eu vou alinhar esse ponto com esse ponto na horizontal vou colocar como zero vou alinhar este ponto com este ponto também na horizontal vou alinhar este ponto com este ponto na vertical e este ponto com este ponto também na vertical fizemos um alinhamento entre eles aí porém nós temos aqui a abertura ainda e nós temos que fazer a limitação pelo raio então marcando o primeiro elemento aqui vou colocar como 12 milímetros já tem a marcação do primeiro raio vou limitar aqui estes dois elementos na vertical zero este elemento aqui com este ponto aqui também na vertical como zero a mesma coisa eu vou fazer para os outros dois do lado direito vertical zero e aqui vertical zero então os elementos já estão tomando uma forma aí porém temos que fazer uma outra limitação uma limitação agora destes dois pontos em relação à horizontal vou marcar aqui zero estes dois aqui também como sendo zero opa este ponto com este ponto zero aqui deixa eu afastar essas cotas aqui para que está atrapalhando este ponto com este ponto na horizontal zero e a mesma coisa aqui embaixo este ponto com este ponto horizontal zero ainda está aí tudo aberto e eu preciso fazer o que observa que se eu movimentar ainda está preso em relação aos elementos porém os raios não se modificam mais o que eu posso alterar são as distâncias entre eles e feito desta maneira o que eu vou criar agora eu vou criar aqui raios entre os pontos então vou selecionar aqui vou afastar um pouco vou selecionar o comando raio distante dali do que eu quero fazer eu vou colocar aqui um primeiro ponto um segundo ponto vou aproximar os dois aqui colocando a coincidência a mesma coisa para estes dois aqui coincidência também vou fazer a mesma coisa para um outro raio do lado direito na parte de baixo e na parte do lado esquerdo então criando aqui um raio deste lado vou fazer uma limitação aqui depois eu posso juntar da mesma forma como eu fiz para o primeiro então criando aqui o outro e criando o quarto agora eu vou fazer as condições de coincidência dou um esc para sair do comando selecionar os dois primeiros pontos fazer uma coincidência entre eles selecionar os outros dois pontos também uma coincidência entre eles já vou fazer uma seleção desse jeito que eu acho que fica mais fácil mesma coisa aqui em cima vou selecionar estes dois observa que na seleção você procura pegar só os pontos vou marcar os quatro raios como sendo iguais então vou criar uma igualdade entre eles observa que eu posso ainda deformar estes caras aqui mas primeiro eu vou marcar qual é o valor dele esse raio ele vai ter 95 então todos eles vão ficar com a mesma disposição 95 também ainda observo que eu posso fazer este deslocamento ainda tem um ponto solto lá embaixo então vou prender este outro ponto aqui com a coincidência está feita ali se eu deslocar para cá eu consigo deformar se eu deslocar para o outro lado também então quer dizer que eu preciso fazer limitações com relação a distâncias então vou pegar aqui essas distâncias essa primeira distância vertical vou marcar aqui como sendo de 100 milímetros vamos pegar essa distância vertical 100 milímetros vou pegar essa outra distância aqui horizontal 100 milímetros também então aqui nós temos os elementos agora já todos limitados em termos de geometria porém ainda não estão limitados na sua posição vou pegar aqui criar um círculo vou pegar esse círculo fazer ele aqui onde eu vou colocar as distâncias em relação ao ponto do raio que eu acabei de fazer com relação aos elementos 50 e a mesma coisa na horizontal vou pegar esses dois pontos com 50 também garantindo que vai ficar tudo centralizado ainda falta limitar o tamanho do diâmetro então eu venho aqui vou trocar para diâmetro ele vai ter 80 milímetros pego este ponto em relação a origem e vou fazer uma coincidência então o nosso esboço está montado aí e agora está restrito em termos de posição também não só em termos de geometria mas também em termos de posição fecho o meu esboço e vou criar a parte referente a espessura vou colocar aqui uma espessura de 15 milímetros modificar a forma de visualização nós temos algo parecido com um suporte ou algum elemento que pertence a um cooler e vou executar as furações então primeiro vou selecionar a face vou criar o esboço aqui na face um primeiro furo eu vou fazer aqui em cima um outro furo eu vou fazer na parte de baixo vou marcar que esses dois furos aqui vão ser iguais selecionei o primeiro selecionei o segundo condição de igualdade esses furos aí vão ter diâmetro de 10 milímetros vou fazer agora uma condição de simetria entre eles então primeiro vou selecionar o ponto selecionar o outro ponto e selecionar o eixo venho aqui marco a simetria nós já usamos a simetria lembra para poder fazer isso aí está no outro vídeo se vocês estão gostando não esquece de fazer inscrição no canal de dar um joinha para poder fortalecer o trabalho agora eu vou pegar prender esses elementos através da origem vou colocar aqui uma distância de 50 a mesma coisa eu vou fazer com relação a origem para a horizontal 50 milímetros também e vou executar aqui uma furação para esses dois elementos então criar o vazio através de todos então está feita aí a parte da furação deixa eu mudar a forma de visualizar aqui por cima furação está feita eu vou criar aqui uma um espelho desse cara né então como é que eu posso fazer isso eu venho aqui ó objeto simétrico eu posso escolher qual é o objeto que eu quero no caso eu estou escolhendo um pocket ele vai perguntar qual é o eixo que eu vou trabalhar então eu posso alterar aqui o eixo se eu deixar o eixo vertical de esboço ele já faz o desenho do outro lado também eu poderia ter feito isso daqui só pelo contorno se eu tivesse desenhado metade eu também poderia ter utilizado esse recurso né de fazer uma simetria utilizando 3D mas aqui é só para fazer a furação então os dois elementos de furação que eu selecionei vou lá na parte referente a simetria objeto simétrico e peço para ele poder fazer a multiplicação dos elementos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe o joinha e até o próximo vídeo tchau 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 tchau